Música Estamos aqui na Xeroquinha Estamos dirigindo para a cidade dos funcionários Estamos vindo do sentido norte para o sentido sul Paramos ali no Café do Sertão Lembrando que hoje é dia 16 de maio, 10 horas e 14 Comprei uns queijos, cajuína, Café do Sertão, viu galera? Em frente ao shopping ali do Eusébio O maior ícone de produtos nordestinos comestíveis do mundo Fica aqui em Fortaleza, CR040, Café do Sertão Tem um desconto à vista em dinheiro Considerável Aqui é o shopping terraço, gigante Estamos dirigindo aí Conforto danado E só mesmo esquentar o carro Mas apareceram essas coisas aí para fazer no caminho, né? Igual um velho, cheio de comorbidade agora Mas isso nem pede que a gente faça uma viagem para a Argentina e Paraguai, né? 23 de junho Tem saída aí diretamente para São Paulo Foz do Iguaçu Paraguai, Argentina Se tudo correr bem, se Deus vai mentir A Deus o futuro pertence Ninguém sabe onde Daqui a 10 minutos Eu estava bom fazendo ciclismo De repente cai doente Doenças terríveis em cima de mim Então Só pelo fato de estar aqui nessa hora Eu já agradeço a Deus de antemão Vamos passar ali no centro das capioqueiras Olha o dia que eles estão ali querendo multar Parasitas Se chama parasita Pessoa que não Podendo fazer um concurso Fazer uma coisa boa Fica multando os carros aí A toa Entendeu? E produzir alguma coisa de lucro Para os outros Fica multando pessoas Covarde Deus quer que eu nunca leve uma multa De forma irregular Porque aí o O cobra vai fumar A água mesmo 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 Tchau, tchau.